Tudo bom, pessoal? Voltando à rotina. Cheguei hoje em casa, cheguei hoje no escritório, depois de 14 dias no Brasil. Um tour que foi cansativo, a gente viajou bastante. Quero agradecer aos meus parceiros, o Pablo Farias, o Ariel da Driftwood, pessoas que estiveram conosco todos esses dias, amigos, parceiros, companheiros que acordávamos 6 da manhã para pegar um avião para ir para outra cidade. Foi uma loucura, mas foi muito, muito, muito gostoso. A gente aprendeu muito, a gente encontrou gente muito boa, a gente conseguiu enxergar que mesmo na crise, mesmo no Brasil com greve de caminhoneiros, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho minha opinião sobre essa greve de caminhoneiros. A gente viu pessoas muito bacanas, o carinho dessas pessoas, o brilho no olho dessas pessoas, o quanto muitas vezes a gente está do lado de cá, a gente não consegue enxergar o respeito, o carinho, a consideração que as pessoas têm pelo trabalho que a gente faz. Então eu quero de verdade, de coração mesmo, do fundo do meu coração, quero agradecer a cada uma dessas pessoas que tiveram conosco, que acreditam na gente, que lutam com a gente, que reconhecem o trabalho da gente e que com certeza absoluta aí tem aí, de alguma forma a gente entra na casa delas com muito carinho, muito respeito, pede licença para poder levar algum tipo de informação, alguma coisa bacana, tá bom? Bom, vamos falar para vocês aí agora uma série de agradecimentos e eu tenho certeza que vocês vão gostar deles. Bom, primeiro deles, antes disso eu quero falar para vocês sobre a greve dos caminhoneiros. Quem esteve nas palestras, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Do conteúdo, da forma com que foi exposta, porque assim, eu não acredito em palestras curtas, quem esteve conosco viu que nenhum dia a palestra terminou no horário, ela começou no horário, mas nenhum dia ela terminou no horário, a gente realmente se estende, a gente participa, a gente chama a plateia junto, a gente chama as pessoas juntos, a gente chama casos concretos, a gente chama situações, que eu acho que às vezes a situação de um é uma situação que pode ser muito interessante para resolver uma outra situação de outra pessoa, então a gente gosta dessa participação e eu acho que foi sensacional, eu cheguei no último dia, minha voz estava realmente acabada, quem esteve no Rio de Janeiro, que foi a nossa última palestra presencial, percebeu que a minha voz estava bem, quase rouca já, eu falando microfone o tempo inteiro, porque eu não estava, a minha voz estava bem rouca, depois eu fiz outras duas via Skype, não é via Skype não, via internet, que foram para aquelas palestras que eu falei para vocês, vocês, norte, nordeste, centro-oeste, uma empresa fechou todas essas palestras, colocou pessoas convidadas deles e nós fizemos todas essas online fechadas para essas pessoas, tá, nenhuma das nossas palestras vai ser divulgada, nenhuma vai ser publicada, nenhuma vai para o YouTube por questão ética e compromisso nosso também com os nossos clientes, com nossos amigos e nossos parceiros, certo? Vamos lá, eu cheguei no primeiro dia em São Paulo, foi o dia da greve, eu tive duas pessoas que pediram para falar, mas eu não tenho gasolina, eu não tenho como ir, eu não tenho como me locomover, eu queria o estorno da palestra. Quem fez a organização não fui eu, foi uma empresa que nos contratou para fazer isso, então eu, na hora eu falei assim, olha, tá lá no boleto deles dizendo que o valor é não estornável, justamente porque eles têm despesas, né, mas quando a pessoa falou um negócio desse, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a minha secretária veio falar comigo, eu falei, estorna, e estorna porque foi assim, eu estava indo dos Estados Unidos para o Brasil, eu dei um jeito de alugar um carro, dei um jeito de, o carro estava sem gasolina, eu dei um jeito de pegar o Uber, eu dei um jeito de arrumar gasolina, eu me virei, né, mesmo eu morando fora, eu me virei. O Pablo, Ariel, a mesma coisa, eu tive clientes nossos que foram de Cuiabá para São Paulo, outros que foram de Manaus para São Paulo, pessoas que realmente estavam super interessadas em ir e foi, a palestra de São Paulo principalmente, que foi a que mais teve gente, ela realmente lotou, tivemos que pegar cadeiras de fora, o auditório era bem grande, eu falei, pô, se a pessoa não está afim de ir, ela não está, melhor não ir, deixa ela à vontade, né, então eu quis fazer isso mais pelo, se não está querendo ir, melhor não ir, né, e esse é o meu perfil, eu gosto muito de deixar as pessoas muito à vontade, quando depende de mim, quando eu posso fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu sempre faço, porque eu quero sempre as pessoas muito entrosadas. Chegamos justamente nesse dia e eu sempre me questionando, poxa, mas eu vejo um monte de post de pessoas falando, somos todos caminhoneiros, eu vi no Facebook, né, um monte de gente falando, ah, somos todos caminhoneiros, somos todos caminhoneiros, vamos apoiar, mas eu não vi nenhum benefício para mim nessa greve. E eu conversei com vários empresários, amigos meus, nenhum deles viu, principalmente porque muitos funcionários, e aí eu falo para você, onde vem a malandragem no Brasil, muitos funcionários deixaram de ir trabalhar, com a desculpa de que não tinham como ir. A gente sabe que quando quer, faz acontecer, né, se fosse uma festa dos amigos da faculdade, talvez fosse um pouco mais fácil para a pessoa arrumar combustível e ir, do que para ir trabalhar. Mas o empresário nessa greve, ele não pôde descontar o dia que o funcionário ficou na casa dele. Então o empresário, de novo, tomou o prejuízo, pagou o aluguel do imóvel que estava ali, que ele está pagando, né, da loja dele, pagou os encargos, pagou o IPTU proporcional, pagou o salário do funcionário, pagou os encargos do funcionário, vai pagar o 13º as férias do funcionário, mas esse dia ficou parado e foi um prejuízo para ele. E ele tem que arcar com esse prejuízo. Eu, particularmente, não concordo, não gosto disso, não acho justo isso, né, então fica a minha manifestação aqui, talvez um outro ponto de vista, tá? Bom, agora vamos aos agradecimentos. Primeiro, eu vou agradecer as pessoas, tá? Cada um que esteve lá na palestra. Gente, foi sensacional. Eu nunca, eu nunca pude imaginar que seria tão bacana quanto foi. Eu quero agradecer demais o carinho, o respeito, a participação de cada uma das pessoas que tiveram lá, tá? Algumas pessoas fizeram algumas coisas diferentes, elas eu vou falar o nome de cada uma delas, tá? Vou começar pelo Anderson. Anderson, amigo, cliente nosso, fez essa placa de homenagem. Eu agradeço demais o carinho, demais, adorei. Vou colocar aqui no meu escritório e pode ter certeza absoluta que a gente vai lembrar dela todos os dias pela mensagem que você escreveu aqui, muito bacana. Obrigado de verdade, tá bom? Quero agradecer o Wagner, parceiro nosso. Wagner, você foi sensacional, meu cara. Melhor impossível, tá? De verdade, um grande abraço pra você. Porto Alegre é uma cidade que eu amo de paixão, que o Grande Sul é um lugar que eu tenho muitos amigos, vocês vão ver daqui a pouco aqui também. O Wagner é vice-presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Ele tá fazendo um trabalho sensacional, ele foi super elogiado. O que ele fez conosco lá no auditório foi sensacional, ele organizou absolutamente tudo. Foi uma das palestras que eu senti o público mais interagindo conosco, tá? Foi muito bacana. Wagner, obrigado de novo pelo carinho, tá? No Rio de Janeiro, João Fuster. João Fuster, que é dono da Fuster Group Protection, uma empresa de segurança. O João é amigo também, parceiro, cliente. Essa empresa, ele colocou a empresa dele totalmente à nossa disposição, fez a nossa segurança desde a hora que a gente saiu do avião até a hora que a gente voltou pra dentro do avião. Então, nós ficamos com o carro blindado lá, muito bacana, com segurança e escolta atrás. Foi sensacional. E eles fazem segurança dos consulados, né? Da Alemanha, da França, o Fuster, que é francês. Então, assim, quero agradecer demais a vocês. Muito, muito, muito profissionais. Sensacionais. Uma qualificação técnica gigantesca, uma empresa, assim, de primeiro mundo, coisa que eu não vi em alguns outros países, eu vi na sua empresa, João. Parabéns de verdade, tá? Quero agradecer a Vanessa Agostini. A Vanessa é o seguinte, ela fez... Ela fez esse quadro pra mim em março, quando eu fui pro Brasil. Ela fez até uma dedicatória aqui, tá? A Vanessa era artista. Eu vou deixar o contato de todos eles aqui pra vocês, tá? A Vanessa era artista. Ela tem várias obras publicadas. Eu vou deixar o contato dela. Olha que bacana que ela fez São Miguel Arcanjo aqui. Lindo, 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 lindo. Adorei. Vou mandar enquadrar. Vanessa, muito obrigado. Amei o quadro. Uma obra, assim, com certeza absoluta. Uma obra de arte de primeiríssima. Tenho certeza que todas as suas outras. Eu vou deixar seu Instagram aqui. As pessoas vão olhar lá. Tenho certeza que elas vão gostar bastante. De novo, muito obrigado ao Rio Grande do Sul. Mais um do Rio Grande do Sul, Família Boscato, que levou pra gente lá uns vinhos. Já são clientes do Pablo há muito tempo. Estão super afinados com ele. Eu agradeço demais ao carinho com a gente. Agradeço demais aos vinhos. Sensacionais. É impressionante como um vinho nacional, um vinho brasileiro tem tanta qualidade. E eles estão, se Deus quiser, logo, logo se projetando pro mundo. Então, gente, obrigado. Um grande abraço a vocês. Tá bom? Bom, outra coisa que eu quero agradecer também a vocês aqui é o seguinte. Eu tive... Eu fico muito feliz, porque às vezes a gente recebe algumas críticas, a gente tem aí os fake news, a gente tem aí as pessoas que às vezes não conseguem entender, né? Às vezes a forma que a gente trabalha, a forma de marketing, eu entendo e respeito. Mas existem outras que entendem, respeitam e ficam felizes de ver, às vezes, os resultados que a gente traz. E a gente vive de resultado, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai trazer 100% de resultado positivo, ninguém neste mundo. Mas a gente tenta trazer resultado bacana e isso acaba vindo de uma outra forma bacana. Então, vamos lá. Quero agradecer demais a equipe da Forbes, que no mês de março, essa aqui é de março, nessa revista aqui, eles fizeram uma matéria super bacana sobre a gente. Você já devem ter visto essa revista falando o caminho das pedras, né? Como internacionalizar seu negócio, internacionalizar sua empresa, colocar seus produtos no exterior. Foi uma reportagem, uma entrevista que eles fizeram comigo muito, muito bacana. E não felizes, eles me chamaram de novo, essa daqui é desse mês. E eles me chamaram de novo para comentar sobre os nossos projetos na Europa, que já estão sendo falados em muitos países da Europa. Quem não leu, leia, tá? Muito bacana. Eles me entrevistaram de novo e dessa vez a gente falou só sobre os projetos na Europa. Acabaram tomando uma proporção grande, acabaram de novo acompanhando o nosso trabalho, ficaram sabendo, me ligaram, falaram, Daniel, nós recebemos algumas informações. Conta mais um pouco disso aí pra gente, que a gente quer saber um pouco mais, ficou excelente essa reportagem. E agora eu fiquei sabendo que em agosto eles vão ter a nomeação dos 100 maiores, melhores na verdade, CEOs do Brasil. Será que a gente vai estar lá? Vamos ver, né? Quem sabe vai ser uma surpresa aí pra todo mundo. Bom, outra revista, gestão e negócios, PMA, também fez uma reportagem muito bacana. Essa daqui foi uma reportagem pequena falando sobre empreendedorismo, empresários e eles pegaram um trecho muito bacana aqui. Foi um trecho pequeno, né? Mas foi um trecho muito legal que eles também fizeram uma entrevista comigo, vale a pena vocês darem uma olhada. Também falando sobre internacionalização de carreiras, de empreendedorismo. Foi uma coisa muito bacana. Vale a pena vocês lerem, procurem nas bancas essa revista desse mês. Tá aí, tá? Outra da Adriana Chiari, de Londres. Essa revista é de Londres, da Comunidade Brasileira de Londres. Também fez uma entrevista muito bacana com a gente. Também falando sobre essa questão de investimentos e estrutura em projetos. Só que essa daqui nos Estados Unidos, tá? Porque a gente tem feito uma campanha muito bacana de captação de recursos na Europa para alguns projetos nossos aqui nos Estados Unidos. Eles ficaram sabendo entrar em contato conosco e fizeram essa reportagem. Essa daqui me deixou muito feliz, que é a revista da Cidade de Aventura. Aventura aqui, onde a gente tá, onde é a nossa sede. Eles fizeram uma reportagem muito bacana conosco, contando a história da Loyalty, como foi, como é, o que a gente faz, o tipo de estrutura que a gente busca e os negócios que a gente fez. Aqui para Aventura, a gente trouxe o ano passado, em 2017, a gente desenvolve, a gente captou mais de 4 milhões de dólares em projetos que foram realizados e foi uma coisa bacana aqui. Vai, vamos dizer assim, um reconhecimento bacana aí, uma situação que eu achei muito bacana da Cidade de Aventura, da revista da Cidade de Aventura, contar um pouquinho do que foi, do que aconteceu. Eu gostei bastante, tá? Mês que vem deve sair algumas coisas novas, porque em São Paulo eu fiz uma série de entrevistas, me chamaram para ir para muitos lugares. Jovem Pan, obrigado. Quem viu aí os posts que eu coloquei, eu passei uma tarde lá na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan em São Paulo, sensacional, pessoal muito bacana. Fui em duas televisões, fiz uma ao vivo, inclusive. Quem assistiu, foi um programa muito legal, a gente conversou lá por 15 minutos na Rede Vida, foi muito bacana. Então eu quero agradecer demais o carinho de vocês, demais o feedback daquilo que a gente tenta passar e demais a atenção que eu recebi de cada uma das pessoas quando eu estive no Brasil. Obrigado, de verdade. Grande abraço. Fiquem com Deus.